Não há limites, nem comparação Não tem como descrever, como é grande o seu poder Como é forte a sua unção Não há alguém, que eu posso comparar Em tempos de paz ou de guerra Não existe em toda a terra Um Deus como Jeová E quando o melhor tem Anjos ouvem a terra, sem bem do céu a terra O inferno estremece, traz de volta a vida Para o filho seu Não há quem resista ao poder desse Deus Mas esse é o meu paralítico andar Perdoa pecados sem lhe censurar Muda sua história e lhe faz vencedor Ele é o rei dos reis Jeová o grande eu sou Não há lugar Nem situação Onde eu posso imaginar Sobre a terra, céu e mar Meu Deus é a solução Até sobre a morte Ele tem todo o mundo